A esperança pra você, querida. Você é amado de Deus. A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança pra você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus amos se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverá Sinto o cheiro das águas Que invade este lugar A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança pra você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus amos Seus amos se renovarão Seus amos se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverá Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Florescerá Seus amos se renovarão Seus amos se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverá Seus amos se renovarão Não cessarão Não cessarão Os seus frutos E viverá E viverá E viverá E viverá Com suas águas Com suas águas Regar Nosso coração Vem regar A terra seca Vem dotar As feridas As feridas profanas Teus amos 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 A CIDADE NO BRASIL